A Joseli veio para o Brasil em busca de uma vida melhor, mas precisou pedir dinheiro na rua, junto com o filho, para conseguir sobreviver. A vida na rua é muito difícil, porque a gente tem que ficar ali, tem muitas pessoas que falam sem saber a situação dos demais, entendeu? Ali a gente passa mal, passa difícil, tem muitas pessoas que ajudam também, mas na verdade os meninos não é para ficar na rua, a gente sabe. Só que a necessidade dá para obrigação. Para chamar a atenção e orientar os imigrantes, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Varzagrande lançou nesta quarta-feira a cartilha orientativa para não exploração de crianças e adolescentes nos semáforos. Nós estamos saindo em diligência a partir de hoje, nos semáforos, que é o principal motivo por essa cartilha ter sido feita, né? E a gente está juntamente com o Conselho do Telar fazendo a parte educativa e orientativa. Depois de três vezes que essas famílias forem notificadas, elas vão sofrer as penalidades que diz a nossa legislação. A cartilha está em português e espanhol. A cidade de Varzagrande é uma cidade acolhedora. Então, como a gente tem políticas públicas voltadas para a população varzagrandense, por que não termos nossos amigos venezuelanos e haitianos? Logicamente, temos que pensar em estruturas, temos que ter condições e teremos, com toda certeza, teremos condições de tocarmos projetos sociais levados para toda a população varzagrandense, como para todos os imigrantes da cidade de Varzagrande. As crianças em situação de vulnerabilidade que são acolhidas pelo município têm a oportunidade de ter aulas gratuitas de artes marciais. Esse projeto é um projeto que faz parte da Secretaria de Defesa Social, juntamente com a Guarda e a Assistência Social, onde ele vai acolher crianças, tanto imigrantes, filhos de imigrantes, como crianças carentes da cidade de Varzagrande. O intuito é levar a arte marcial, tanto o judô como o jiu-jitsu, para ensinar para essas crianças a noção de disciplina e hierarquia que a arte marcial faz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto